Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje é a história da banda Uns e Outros. Uns e Outros é uma banda de rock alternativo formado em 1983, no Rio de Janeiro. Em 2020, a banda possuía mais de 80 mil ouvintes mensais no Spotify, além de 330 mil visualizações no YouTube. A banda atualmente é formada por Marcelo Aiena Vocal, Goel Torres Baixo, Bruno Baiano Bateria e Raul Dias Guitarra. A banda também contou com os ex-integrantes Jonatas Nunes Bateria de 1983 a 1988, Egon Savino Bateria de 1993 a 1995, Zamo Manieri Bateria de 1996 a 2014, Ronaldo Pereira Bateria de 1988 a 1993, depois volta para fazer um período de 4 anos de 2014 a 2018, André Manieri, Guitarra de 1996 a 2014, Nilo Nunes, Guitarra de 1983 a 2021, Cal Galvão, Baixo de 1983 a 1996, China, Baixo de 1996 a 2005 e André Maca Agrizi, Baixo de 2006 a 2007. A banda tornou-se conhecida nacionalmente pelos singles Cartas aos Missionários e Dias Vermelhos, Ambos lançados em 1989 do seu segundo álbum. Após um tempo longe do Mano Spring, A banda passou por mudanças e lançou o álbum Canção de Amor e Morte em 2006, Que obteve destaque de críticas principalmente pelos singles, Um Dia de Cada Vez e Depois do Temporal. O álbum possui uma regravação de Dia Branco de Geraldo Azevedo. Em 2015, a banda lança seu primeiro álbum ao vivo, Uns e Outros ao Vivo, Gravado no dia 19 de novembro de 2010, Do qual foi lançado Perdendo Vida, Com a participação de Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão. O show foi originalmente gravado para ser um DVD, Porém foi cancelado devido a problemas técnicos em algumas imagens E foi lançado apenas em CD, em 2015. Em 2020, a banda relançou o single Pros Que Estão em Casa, do grupo Ojeriza, de 1987. Em 2021, a banda foi uma das atrações do projeto itinerante Rock Brasil 40 anos. Em 2022, já com o novo guitarrista, A banda lança os singles, Balada da Redenção e O Idiota, E seus respectivos clipes no YouTube. A banda possui cinco álbuns de estúdio, Nós Normais, de 1987, Uns e Outros, de 1988, A Terceira Onda, de 1990, Tão Longe do Fim, de 2002, E Canções de Amor e Morte, de 2006. E também possui um álbum ao vivo, Uns e Outros, ao vivo, de 2015. É isso aí, galera. Essa foi um pouco da história da banda Uns e Outros. Se você curtiu, deixe seu like, Se inscreva no canal, E ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.